Música Mateus, capítulo 10, versículos de 2 a 4. Eis os nomes dos doze apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Vamos agora ao nono apóstolo. Já dedicamos oito programas aos oito primeiros apóstolos. Cada programa para um apóstolo e eles merecem, porque são apóstolos. Vejamos o que sabemos de Tiago, o menor. Tiago é a forma aportuguesada de Jacó, que significa aquele que pega no calcanhar. No Antigo Testamento, o segundo filho de Isaac e Rebeca. Tiago é conhecido como Tiago, o menor, filho de Alfeu, diferente do outro Tiago, o maior, filho de Zebedeu e Salomé, irmão do apóstolo Paulo. Irmão do apóstolo João, perdão. Tiago maior, Tiago menor. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 40, para a gente ver essa expressão menor, que não é uma expressão inventada pela igreja, ela está na própria palavra de Deus escrita. Evangelho segundo Marcos capítulo 15, versículo 40. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, etc. Tiago, o menor. Pergunta, é maior em termos de estatura, um, e o outro é menor em termos de estatura, ou seja, um é grande, o outro é pequeno? Os evangelhos não dizem. É maior o primeiro, porque, digamos assim, tem mais destaque, porque se tornou bispo de Jerusalém. Além, nos atos dos apóstolos, capítulo 12, é descrito o seu martírio, enquanto que o outro fala-se bem menos, quase não se sabe nada da vida dele nos quatro evangelhos. Não tem nenhum episódio onde ele se destaca, onde ele intervém. Por favor, fique à vontade para conjecturar em que sentido se diz que um Tiago é maior e o outro Tiago é menor. Para nosso Senhor Jesus Cristo, dentre todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 12. Qualquer que seja a distinção pelo fato de termos dois, aliás, duas dobradinhas com, com, três dobradinhas com o mesmo nome. Vamos recordar? Simão Pedro e Simão Zelota, dois Simões. Tiago maior e Tiago menor, dois Tiagos. E Judas? Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Judas Tadeu não é o traidor, Judas Tadeu é o outro Judas. O Judas Tadeu não traiu Jesus, foi o Judas Iscariotes. Aliás, vamos tratar desses dois um pouquinho mais para frente. Então, no grupo dos doze, alguns tinham nomes idênticos e um diferenciava-se do outro pelo adjetivo. Simão Pedro, Simão Zelota, Tiago menor, Tiago maior, Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Grave isso, por favor. Música Música Legenda Adriana Zanotto